Após mais um ano apresentando um futebol aquém do esperado e com muitos problemas financeiros e extracampo, o Cruzeiro jogará em 2022 seu terceiro ano seguido na Série B do Brasileirão. E para mudar esse rumo, o presidente Sérgio Rodrigues quer fazer uma reformulação na equipe e na diretoria do futebol. E quem pode voltar ao clube é Alexandre Matos. O executivo continua sendo o principal sonho da diretoria do clube para assumir a pasta do futebol em 2022. Até por isso, a diretoria do Cruzeiro mantém constante contato com o executivo do futebol e detalha o projeto ao profissional. No entanto, dois empecilhos podem fazer com que o profissional não retorne à toca da raposa em 2022. Um deles é o transferban. Como Alexandre Matos tem um perfil agressivo no mercado, o profissional espera que o clube resolva logo essa pendência. No entanto, de acordo com a reportagem da equipe do Globoesport.com, a diretoria já admitiu em conversas com Matos que não existe um prazo para que as dívidas sejam quitadas e a FIFA libera o cabuloso para registrar novos jogadores. Por fim, Matos, que nesse momento está morando em Boston, nos Estados Unidos, já admitiu que seu plano A, diferente do que pensa Sérgio Rodrigues, é não voltar ao Brasil tão cedo e começar um novo trabalho na MLS. O dirigente vem recebendo muitas sondagens e propostas, mas até agora não acertou com ninguém. Ainda pensando em 2021 e na Série B desta temporada, o Cruzeiro volta a campo na próxima quinta-feira, 25, para encarar o Náutico, em jogo válido pela 38ª rodada da 2ª Divisão Nacional.